Salve, salve literários, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Escritores Ecléticos E o nosso papo de hoje será sobre público-alvo Segue a vinheta! E aí literários, tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com um vídeo do Escritores Ecléticos Antes de começar o nosso papo de hoje Quero te falar que se você curte esses vídeos, curte os conteúdos que eu posto aqui Já deixe seu like, certo? Deixa seu like Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, o link vai estar na descrição Se você curte poemas, poesias, de ver o lado bom da vida Meu livro, minhas expressões de A a Z Está disponível gratuitamente no Wattpad O link também está na descrição Todos os meus livros, aquele que eu escrevi com 12 anos A Voz do Espírito Santo O Último Herdeiro, volume 1 E os demais livros estão Os links estão todos aqui na descrição Caso você queira adquirir Certo galera? Meu Instagram, meu Twitter, minha página do Facebook Se você quiser me seguir lá também Já está o link na descrição Beleza galera? O nosso papo de hoje será sobre público-alvo É uma coisa que muitos escritores pensam na hora de escrever sua história Mas existem alguns fatores, alguns pontos que a gente precisa ficar atento Toda vez que a gente vai escrever o nosso livro Até por questão de censura, questão de faixa etária E questão de público-alvo Nós sabemos que hoje em dia Não existe um público-alvo específico Eu vejo donos de casa Eu vejo pessoas que curtem todos os tipos de livros Jogos Vorazes, que é Divergente Harry Potter, Senhor dos Anéis Que quando foram lançados eram para crianças Para adolescentes Hoje você vê que é um livro para toda a família Mas como um público-alvo é aquele ponto específico Aquela faixa etária principal que a gente quer atingir Existem alguns pontos que a gente precisa ficar atento Quando a gente vai escrever a nossa história Primeira coisa que a gente tem que ficar atento Gente, é quando a gente vai escrever o livro Ah, mas como assim escrever o livro? Gente, questão de linguagem Se você quer atingir um público mais jovem Seja pré-adolescente, adolescente Tem que ser uma leitura Tem que ser uma escrita mais dinâmica Tem que ser um livro com uma linguagem mais fácil Eu vejo muito Isso foi um ponto até que não me atingiu Por causa disso foi Senhor dos Anéis O autor, ele gostava muito de escrever palavras difíceis Tem gente que gosta Muita gente Tanto é que fala que Uma das expressões de uma revista, eu acho Fala que o mundo foi dividido em duas partes Os que leram e os que não leram Senhor dos Anéis Gente, eu li os três livros Eu li o Hobbit Gente, não me atraiu Agora, qual que é a diferença entre Senhor dos Anéis e Harry Potter? Vamos supor que são dois livros que estouraram na mesma época Gente, Harry Potter A linguagem é mais simples É mais dinâmica, gente Muitas crianças se identificaram com Harry Potter Muitas pessoas se identificaram com Frodo Mas gente, é aquela questão A linguagem influencia muito no seu público-alvo Quando você vai escrever o seu livro Pense bem naquilo No público-alvo No tipo de linguagem Esse é o primeiro ponto Segundo ponto, gente Gênero Pode parecer que não Mas gênero se influencia muito Gente, eu comecei uma época Eu vou retomar esse livro futuramente Eu comecei a escrever um livro de romance no Facebook Toda semana eu postava um capítulo desse livro Eu escrevia Era praticamente uma publicação em tempo real Gente Olha, o que atraiu de meninas pra esse livro Não tem noção As meninas liam, gostavam As meninas começaram a odiar o personagem principal Eu descobri assim que O homem Ele Quando Não sei se as meninas Tavam numa época de TPM Quando liam Mas o meu personagem principal Ele era atacado literalmente E consequentemente me atacava Eu falava Olha o que você tá escrevendo Eu tô ficando com raiva desse menino Então, gente Romance Você tem que ter em mente o que? Quem que vai ler romance? Mulheres Mulheres gostam de romance Sejam romance espírita Seja romance Tradicional Nicolás Sparge Seja romance erótico 50 tons de cinzas Né? Os livros da Silvia Day Gente É Fato Mulheres Não estou generalizando Hoje em dia existem vários homens que gostam De ler livros de romance Mas mulheres gostam de ler livros de romance Então quando você vai Escrever algo de romântico Algum do tema romance Já tem em mente que várias mulheres O seu público-alvo são mulheres E você tem que entrar na mente das mulheres O tipo de homem que uma mulher espera Né? Muitos homens que escrevem filmes de ficção De aventura Eles colocam romance na história Por quê? Eu coloco vários romances na minha história Por quê? Fazer as mulheres, gente É basicamente isso Não estou sendo machista Existem mulheres também que gostam de livros de ação Elas se atraem pelo livro de ação Mulheres Você vê nos filmes hoje em dia Branca de Neve, O Caçador Branca de Neve lutando País das Maravilhas Alice lutando Os príncipes estão sendo totalmente descartados Dos contos de fadas Mas é aquela questão, gente Romance ainda atrai mulheres Existem mulheres Que toda mulher é romântica E o romance está no ar Certo? Romance sempre tem que estar Mais escrito no Explícito no livro Ou implícito Gente Outra questão Gente Você tem que ver O tipo de pessoa que lê o seu livro Por exemplo Você quer escrever algo sombrio Pesquise os grupos sombrios Vê os livros que estão tendenciosos Ou você pode fugir do convencional Ou você tem que fazer um livro até convencional Mas com algo diferente O seu livro tem que ter algo diferencial Porque todo leitor busca algo diferente Você vê divergente É um mundo assim, sabe? Abnegação Audácia Gente Eu não li o livro Mas eu assisti o filme Eu curti muito o filme Apesar que falaram que cagaram com o filme E cagaram a história Mas, gente Eu ainda quero ler o livro Jogos Borazes também Tem uma menina Que ela consegue mover toda uma geração E ela Se você for ver Ela não é o que ela busca Mas acaba Sendo levada A ser uma referência Para a revolução De um mundo que estava sem esperança Harry Potter também Um menino que estava todo depressivo Então, gente São características Que todo leitor busca Eles querem se identificar Com aquilo E eles querem Fazer Eles querem Algo que Tipo assim Nossa, eu sou que nem esse menino Mas olha o que ele consegue fazer Porque essa é a questão Essa é a questão Muitos leitores Eles gostam das histórias Porque eles se identificam Eles querem ver Como termina aquela jornada E o mais importante, gente Como eu sempre falo Finais felizes O mundo precisa de mais finais felizes Então, gente Toda vez que você for escrever um livro Fique-se na sua mente Pesquise os públicos-alvos Seja amigo Seja por notícias literárias Pesquise bastante Seu público-alvo É aquilo que te motiva a escrever também Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Já deixa o seu like, certo? Like Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais E esse é o vídeo de hoje, galera Até a próxima! Fui!